Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glória a Deus! Como havia falado no vídeo anterior, nossa internet está péssima, mas os planos do inimigo já foram frustrados e aquilo que Deus reservou para o teu coração vai chegar. A palavra que Deus tem para a tua vida hoje você vai ouvir em nome de Jesus. Olha só, queridos, novamente passa lá no meu canal, link na descrição do vídeo, tá bom? Faz a tua inscrição e tenho certeza que Deus falará contigo poderosamente. Tem oração todos os dias lá, tá certo? Glória a Deus! Eu quero aqui novamente mandar um beijo para minha amiga pastora Valnice Vanessa, Vanessa, pastor Marco, ali de Milão, na Itália, uma pregadora linda e abençoada, minha amiga, tem minha confiança, minha indicação. Então você quer dar a Europa e quer uma pregadora linda e abençoada? Convida aí, pastora Valnice Vanessa, uma benção de Deus. Vou deixar o link do perfil dela aqui no comentário, você vai passar lá, você vai seguir, vai conhecer o ministério dela e com certeza Deus falará contigo. Amém? Glória a Deus! Olha só, o projeto do inimigo já foi frustrado, porque tudo que ele tenta é fazer com que nós venhamos a retroceder. Tudo que ele tenta é para fazer nós desistirmos, para que nós venhamos a nos rendermos. É por isso que tem hora que a investida do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa parentela é tão grande, mas tão grande, que a gente até pensa que não vai conseguir obter a vitória. Mas olha o que é que papai está dizendo para o teu coração neste momento. Descansa, a armadilha já foi desfeita. Tem pessoas que já estão entendendo o que papai está falando aqui nesta hora. A armadilha já foi desfeita. O teu Deus é Deus de livramento. Quando o inferno se levanta para armar contra você, para armar contra a tua casa, para armar contra a tua família, papai já tem cortado o laço em nome de Jesus. Jesus, nessa hora, Deus está confirmando algo no coração de alguém que está ouvindo essa mensagem. E ele está dizendo, descansa, o laço já foi desfeito. A armadilha já foi quebrada. O Senhor não é pego de surpresa. O inferno se levantou para tentar te derrubar, mas o Senhor é poderoso para agir na tua vida. Aralamanabassai, tem livramento de Deus chegando aí. A palavra profética para você é, tem livramento de Deus chegando aí. Não te preocupa. O inimigo está investindo de muitas maneiras para tentar te parar. Mas o Senhor está falando. O Senhor é aquele que te livra das armadilhas que o inimigo projetou contra você e a tua casa. Vai ter livramento dentro dessa história. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e deixar papai falar ao nosso coração de uma maneira profunda. Você estava aí pedindo o direcionamento de Deus. Você estava aí buscando, buscando uma resposta do Senhor para a tua vida. E o Senhor está dizendo, aquieta-te, porque tem livramento de Deus para você. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Lá em 2 Cronicas, capítulo 13, verso de número... Vamos ler a partir do verso de número 13. O verso 13 e o verso 14. Deus tem uma palavra para o teu coração. Confirmação de Deus para a tua vida. Resposta de Deus para as tuas orações. Tentou de todos os lados. Tentou de todas as maneiras. Usou até mesmo o que você nunca imaginaria para tentar te parar. Mas aí o que o papai fez? Frustrou o plano do inimigo. Quebrou as armadilhas. Rompeu todas as ciladas. Só para te dar livramento e vitória. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 13, verso... A partir do verso de número 13. Vamos fazer a leitura. Olha o que diz a palavra de Deus para você nesta hora. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás. De maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Lê o versículo 14 para você entender o que o Senhor está te falando neste momento. Então, Judá olhou e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Então, clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui? A palavra do Senhor está dizendo que o povo de Judá estava sendo cercado. O povo de Judá estava em guerra. E sabe qual era a diferença? É que a presença de Deus estava no meio deles. A bênção de Deus estava sobre eles. Eles estavam em guerra, mas estavam debaixo da bênção do Senhor. Tem pessoas que nesta hora já estão entendendo o que papai está falando. Você está em guerra, mas você está debaixo da bênção de Deus. Você está em guerra, mas você leva contigo a presença de Deus. Você está em guerra, mas o aval de Deus foi dado a você. A questão não está simplesmente em estar ou não está em guerra. A questão está se Deus se faz ou não se faz presente. E se tem uma coisa que Judá podia dizer é, eu estou em guerra, mas Deus está comigo. Tem gente que nessa hora já entendeu o que papai está falando ao teu coração. Você pode até estar em guerra, mas Deus está contigo. Você pode até estar travando batalha, mas Deus está contigo. Você pode até estar passando por lutas, mas Deus está contigo. Essa era a segurança de Judá. Não importava. Você vai ver que os seus próprios irmãos estavam se levantando contra ele, contra o seu povo. Você vai entender que os seus próprios irmãos estavam pelejando, mas eles não prevaleceriam, porque a presença de Deus estava no meio do povo de Judá. Deus está dizendo, não importa quem está se levantando. Não importa quem está falando contra. Não importa quem está. O Senhor se faz presente contigo nesse campo de batalha. Então te prepara, porque o Senhor é aquele que te garante a vitória. Deus se fazia presente no meio do povo de Judá. A batalha estava travada? Estava. Mas Deus estava ali para pelejar por eles. Deus está dizendo para você nesta hora. A batalha está grande. A luta está grande. Mas a presença de Deus na tua vida vai fazer toda a diferença diante daqueles que estão te armando emboscadas. Diante daqueles que estão fazendo ciladas para você, para a tua casa. Sabe por quê? Porque o único intuito é te destruir. O único intuito é te derrubar. O único intuito é te envergonhar. Olha aqui o que a palavra de Deus vai dizer. Vai dizer que havia uma guerra formada. Mas Deus estava no meio do seu povo. E sabe o que é interessante? Armaram uma emboscada para o povo de Judá. Armaram uma emboscada. E sabe qual era o intuito deles? Era pegar o povo desprevenido. O que o inimigo quer é te pegar desprevenido. O que o inimigo quer é te pegar de surpresa. Sabe essa notícia que veio como uma flecha? Sabe essa situação que apareceu de repente? Sabe essas circunstâncias que se formou de última hora? É coisa que veio da parte do inimigo para tentar te destruir. Para tentar te abalar. Porque o intuito dele é nos deixar sem ação. O intuito dele é nos deixar perplexos. Sem saber o que fazer. O que o inimigo quer verdadeiramente é te parar. É te ver sentado no sofá da tua casa. De braço cruzado. Olhando o tempo passar. Se sentindo inútil e incompetente. O que o inimigo quer é te convencer. Que você não pode fazer nada dentro dessa situação. E é mentira do diabo. O que o inimigo quer é te deixar com essa sensação de mãos atadas. Tem gente que nessa hora está ouvindo essa palavra. E já está entendendo que papai está falando. Porque você está ouvindo. E até bem pouco tempo você estava se sentindo de mãos atadas. Veio algo sobre a tua vida. Veio uma situação na tua história. Veio uma investida da parte do inferno. Que parece que você está de mãos atadas. Parece que você ainda que queira não pode fazer nada. Ainda que você tente. E você não vai conseguir fazer nada. O que o inimigo quer é te parar. O que o inimigo quer é ver você estacionar no meio do caminho. Cruzar os teus braços. Baixar a tua cabeça. E deixar ele tomar o teu território. Olha o que papai está falando aqui para você. O Senhor está tirando. Tirando essa sensação de mãos presas. Essa sensação de impotência. Essa sensação de incapacidade. Deus está tirando de pessoas aqui nesta hora. Você sabe do que Deus está falando contigo. O teu dia já amanheceu com essa sensação. De que você não pode fazer nada. De que não há nada a ser feito. Que as tuas mãos estão amarradas. Que você está preso. Mas o Senhor está dizendo. Ei, eu estou quebrando esse jugo sobre você. Eu estou tirando esse fardo das tuas costas. Rablaçu decanta. Porque se o inferno conseguir te paralisar. Ele também consegue paralisar. Os projetos de Deus na tua vida. Se o inferno conseguir te deter. Onde ele quer. Ele consegue também impedir. Que você alcance promessas que Deus te fez. É por isso que nos últimos dias parece que o peso tem sido maior. Parece que a luta tem dobrado de tamanho. Parece que coisas que você conseguia responder. Que você conseguia fazer. Hoje você não consegue mais. Não porque você não pode. Mas porque você não se sente capaz. O inimigo tentou te pegar de surpresa. O inimigo tentou te pegar desprevenido. E tentou te abalar com esta situação. Mas papai está dizendo. Descansa aí o teu coração. Porque esse peso está caindo hoje da tua vida. Essa sensação de mãos atadas está caindo hoje da tua história. O Senhor está falando para você. Que ele está contigo nesta peleja. Isso vai fazer toda a diferença. Não importa qual é a cilada de Satanás. Não importa qual é a armadilha do inimigo. Não importa qual é o projeto que ele tem para você e a tua casa. Deus está falando. Se eu fosse você já levantava a mão e tomava posse do outro lado. Deus está falando. Já foi frustrado. Já foi frustrado. Todo o projeto do inferno contra você e a tua família já foi frustrado. Para de se acomodar nesta situação com quem não pode fazer nada. Para de se render. Como se as tuas mãos estivessem presas. Deus está falando para você. Tu está em guerra. Te põe de pé que eu vou te dar vitória. Sabe quando é que tu verdadeiramente perde a batalha? Quando você desiste de lutar. Sabe quando é que verdadeiramente você perde? Quando você se rende. Quando você diz. Não dá mais para fazer nada. Não dá mais para tentar. Não dá mais para resolver. Coisa que até aqui você estava fazendo. Mas de repente você parou. Até aqui você estava orando. Mas de repente você parou. Até aqui você estava apresentando a Deus. Mas de repente você parou. Você acha que é natural isso? Claro que não. Investida do inferno para tentar te parar. Investida do inferno para tentar te deter. Investida do inferno te pegando de surpresa. Para tentar te desequilibrar. Dala basura e decanta. Dala bassei. Tem gente que quando vai para a pressão. Quando está sob pressão. Não consegue nem sequer tomar decisões. Tem gente que nesta hora o inimigo tentou. Tentou. Te deter de uma maneira tal. Te pegou de surpresa de uma maneira tal. Que nem decisões você está conseguindo tomar mais. Na basseira é veneno. Mas papai está falando. Papai está dizendo. Foi frustrado. O projeto do inimigo na tua vida foi frustrado. Em nome de Jesus. Olha aqui. O inimigo montou contra o povo de Judá. Armadilhas emboscadas. Olha o versículo 14. Para você entender o que papai está falando. Olha o versículo 14. Então Judá olhou. E eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Sabe o que é ser atacado de todos os lados? De frente e de costa. Dentro e fora de casa. Dentro e fora da igreja. Dentro e fora do teu ambiente de convívio. Olha aqui. Aqui. O povo de Deus estava sendo atacado de todos os lados. E era o intuito do inimigo. Era colocar problema na frente e problema atrás. E como você entende. Qual que eu vou resolver primeiro? Tem gente que está com problema de todos os lados. A ponto de... Olha aqui o que papai está revelando. Ainda hoje. A tua oração para o Senhor foi. Deus eu começo por onde? Senhor eu começo por onde? Pai. É tanto problema. É problema em casa. É problema no trabalho. É problema na igreja. É problema no ministério. É problema na família. Rabla suri decanto. E quando você pensa que não tem mais de onde surgir problema. Lá vem uma situação nova. Para tentar te fragilizar. Talvez você perguntou para o Senhor. Deus eu começo por onde mesmo Senhor? Porque é tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Eu nem sei Senhor o que fazer. Talvez você está sendo atacado de todos os lados assim como o povo de Judá estava. E era estratégia. Era atacar pela frente e atacar por trás. Porque assim eles ficariam desnorteados e não saberiam o que resolver primeiro. É isso que o inimigo está fazendo com a tua vida. Está agindo de todas as maneiras. Está travando batalha de todos os lados. Sabe para quê? Para te desnortear. Dentro dessa situação. Para você não saber o que você vai resolver primeiro. Para você não saber por onde começar. Mas o Senhor está dizendo. Ei. Sabe como é que você vai começar? Obtendo vitória nesse campo de batalha. Você vai começar confiando no Senhor e entendendo que você não vai resolver tudo. Você não vai resolver tudo. É impossível. Se eu tenho um problema na frente. Se eu tenho um problema na minha retaguarda. Um dos dois eu resolvo. O outro não dá. Num dos dois eu me empenho. No outro não dá. Você não vai conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Resolver dois problemas ao mesmo tempo. Agir por todos os lados ao mesmo tempo. Você não consegue. Você é ser humano. Você não consegue. Sabe por que tem gente nessa hora? Está ouvindo essa mensagem. Sabe por que tem gente que nessa hora está sobrecarregado? Cansado. Exausto. Não somente espiritualmente. Tem gente que está fisicamente também. Deus sabe do teu coração e você sabe do que Ele está falando contigo. Sabe por que tem gente que está exausto nesta hora? Porque está tentando resolver todos os seus problemas de uma única vez. Deus está falando. Não, meu filho. Você não vai resolver tudo. Você não pode. E quanto mais você tentar resolver tudo de uma única vez, mais você vai cansar. E mais você vai dar espaço para o inimigo avançar. Porque se você cansa, você para de resistir. E se você não consegue resistir, o inimigo avança naquilo que é teu. Tem gente que está tão cansada dentro de casa, que tem baixado a guarda. Tem gente que está tão cansada dentro do casamento, que tem baixado a guarda. E sabe o que é que tem acontecido? O inimigo tem conseguido entrar por um dos lados. Porque você tem tentado resolver tudo do seu jeito. Você tem tentado resolver todos os seus problemas de uma única vez. E agora você está cansada e não consegue fazer mais nada. E tem gente que falou isso para Deus. Disse, Senhor, eu estou cansada. Eu tentei resolver. Mas é muita coisa, Senhor. É muita coisa, Pai. Eu tentei resolver, mas vem pela frente, vem por trás, vem pelo lado, vem do outro. Vem de onde eu menos imagino. Quando eu menos espero, vem uma surpresa nova, desagradável no meu coração. Papai está falando para você, Erei. Não é você que vai resolver mesmo. Está na hora de descansar. Está na hora de descansar. Deus está falando com você nesta hora. Está na hora de descansar. Sabe por quê? Porque Deus cuida daquilo que é teu. Se Deus está contigo nesse campo de batalha, não era mais para você estar tentando resolver tudo de uma única vez. Não era mais para você estar se empenhando em fazer aquilo que não cabe a você fazer. Porque se você sabe que Deus se faz presente aí, confia. Confia. Deus cuida de nós de todos os lados. Deus cuida de nós de todos os lados. Está preocupado com o quê? Você foi surpreendido. Tem problema vindo por frente. Tem problema vindo por trás. Tem problema vindo de todos os lados. E você está cansado de tentar suportar essa situação. Você não está mais conseguindo porque você tentou resolver de todas as maneiras e não conseguiu. E quanto mais cansado você fica, mais o inimigo avança dentro daquilo que é teu. Da tua casa, da tua família, do teu ministério. Da tua história. Na balabacéria. É Belémenei. Olha aqui. Versículo 7 do Salmo 91. E é para o teu coração. Pega aí. Levanta a tua mão assim. Diz assim. Papai, eu recebo porque eu sei que é para mim. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus é aquele que te guarda de todos os lados. O inimigo está investindo de todos os lados. Deus está te guardando também de todos os lados. O inimigo está trabalhando de todos os lados. Mas Deus também está operando de todos os lados. Você não entendeu ainda, não? Ah, minha sonora, mas é porque o inimigo está atacando em uma área. E quando eu menos espero, a outra também é atingida. Quando não é por frente, é por trás. Quando não é do lado esquerdo, é do lado direito. E você acha que quem está guardando a tua história? Quem é que você acha que está protegendo a tua vida? Confia, meu filho. Confia, minha filha. Para de tentar resolver tudo. Resolva aquilo que lhe é possível. O que você não alcança, deixa papai alcançar. O que você não pode fazer, deixa ele fazer. Olha aqui o que a palavra de Deus diz lá em Êxodo 14. Versículo de número 19. É para o teu coração. Diz exatamente assim. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou. Olha aqui. E ia atrás dele. Também, a coluna de nuvem se retirou diante dele e se pôs atrás deles. Oh, Ravala, Manabasei. Eles tinham um problema diante de si? Tinha. Mas também tinha um inimigo perseguido na retaguarda. Dá para resolver tudo ao mesmo tempo? Não dá. Tem coisa que você vai ter que deixar nas mãos de Deus. Tem coisa que você vai ter que confiar. Sabe por que o anjo se retirou de diante deles e foi lá para trás? Porque a ordem de Deus era para o povo ir para frente. E se tinha problema lá atrás, quem ia resolver era o Senhor e não o povo. Se tinha perseguição lá atrás, quem ia cuidar disso era o Senhor e não o povo. Se o inimigo armou emboscadas lá atrás, quem vai frustrar os planos de Satanás é o Senhor e não o povo. Deus está dizendo para você, resolve aquilo que está ao alcance da tua mão. Resolve aquilo que você pode ver. Resolve aquilo que você pode tocar. Aquilo que estão te armando na tua retaguarda. Aquilo que estão tramando em oculto. Aquilo que estão tentando contra a tua vida pelas tuas costas. Deixa aqui, papai, cuida. Você não entendeu ainda, não? Faz aquilo que te é possível e desça aqui do impossível, cuida papai. Tem gente que nessa hora já está saturado. Já está cansado. Está sem forças. Porque tenta resolver na frente e tenta resolver atrás. Tenta resolver em casa, tenta resolver no trabalho. Tenta resolver no meio da família, tenta resolver no meio da parentela. Papai está falando para você nesta hora, hein? Tu não vai conseguir resolver tudo, não. Então faz aquilo que a tua mão alcança. E deixa o que ela não alcança, a mão de Deus operar. Papai está falando com você nesta hora. Papai está falando ao teu coração neste momento. O que tu não alcança é com ele. Por que o anjo saiu diante do povo e foi lá para trás? Porque a perseguição estava vindo de trás. Porque a luta estava vindo de trás. Porque as ameaças de morte estavam vindo lá de trás. Olha aqui, a gente fez leitura hoje. A gente fez leitura. Então o Judá olhou e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Fica difícil resolver o que está lá atrás, né? Fica difícil resolver o que era coisa do passado, né? Fica difícil resolver aquilo que já era para ter caído no lago do esquecimento. Fica difícil. Fica difícil. Você resolve o que está na tua frente. Você resolve aquilo que a tua mão alcança. Você resolve aquilo que a tua mão vê. Mas aquilo que está atrás, que está no oculto, que está no passado, que está sendo armado pelas costas, fica difícil. Então você vai ter que aprender a confiar, no poder do teu Deus. E sabe por que Deus fica com aquilo que nos armaram nas nossas costas? Sabe por que Deus desfaz as emboscadas do inimigo que foi feito por detrás? Sabe por quê? Porque você não pode retroceder. Se você for resolver o que te armaram por trás, você vai ter que retroceder. Você vai ter que voltar para lá. Você vai ter que recuar. E Deus está dizendo, não, eu quero que você avance. Eu não quero que você recue. Deixa que o que ficou para trás, papai, vai cuidar. Deixa que o que armaram pelas tuas costas, papai, vai cuidar. Deixa que as emboscadas que te fizeram por trás, papai, vai cuidar. A ordem para você é avança. Resolve o que está na tua frente. Resolve o que a tua mão pode. E não te cansa com aquilo que não é da tua incumbência. E nem retorna para tentar resolver problema que não te pertence mais. E nem retorna para tentar resolver coisas que já estão para trás. Deus está dizendo, não volta, é para frente. Eu te quero para frente. É para frente que você vai. É avançando que você vai. Porque a tua promessa está lá na frente. O teu milagre está lá na frente. A tua resposta está lá na frente. Você não pode se preocupar com que... Ó, foi armado lá atrás. Deixa que papai cuida. Ele é especial... Olha aqui. Levanta a tua mão aí e recebe em nome de Jesus. O Senhor é especialista em desfazer emboscadas do inimigo na tua vida. O Senhor é especialista em desfazer as obras de Satanás na tua história. O plano foi frustrado. Frustrado. Avance. Prossiga. E deixa que o Senhor cuida daquilo que você não pode. Armaram pela... Tem luta pela frente? Ainda armaram emboscada por trás? Deixa que papai cuida daquilo que os teus olhos não veem. Deixa que o Senhor cuida daquilo que os teus olhos não contemplam. Deixa que o Senhor cuida daquilo que a tua mão não alcança. Fica difícil trabalhar naquilo que ficou atrás. E papai está dizendo, não cabe a você fazer. Prossiga. Vai resolvendo o que está diante de você. Vai resolvendo o que você pode. Vai resolvendo o que tua mão alcança. Vai resolvendo. E deixa que o que você não pode, Ele faz. Deixa que o que os teus olhos não veem, Ele faz. Deixa com aquilo que você não pode, que você não pode estar, Ele vai. Deus faz. Confia. Deus está dizendo pra você. Que o plano do inimigo foi frustrado. A emboscada foi desfeita. E a cilada foi cortada. Porque Deus, Ele é fiel. Prossiga. A tua ordem. A ordem de Deus pra tua vida é pra frente. Prossiga. Estão armando? Estão tramando? Estão se levantando? Quem vai resolver é o papai. O que ficou pra trás, ó. Que está sendo feito pelas costas. O que está sendo armado em oculto. Na balabasturida e canta. É o Senhor quem vai fazer. Deus está falando pra você. Você tem que prosseguir. E lá na frente o Senhor te dará a vitória. Não tenta resolver tudo sozinho na mesma hora. Não tenta. Você vai cansar. E quanto mais cansado você estiver, mais vulnerável você fica. E na sua vulnerabilidade o inimigo entra naquilo que é teu pra tentar destruir. Mas papai está falando pra pessoas nesta hora. Que ele está renovando forças. Ele está renovando fé. Porque o inimigo não vai entrar naquilo que é teu. O inimigo não vai te deixar desnorteado. O inimigo não vai te desequilibrar nesta situação. Não. Mas pelo contrário. Você vai discernir. Você vai conseguir compreender. O que que precisa ser resolvido com a tua mão. E o que que precisa ser resolvido pela mão de Deus. Essa é a palavra profética de Deus pra tua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Deixa eu orar por você nesta hora. Coloca o teu pedido aqui no comentário. Coloca o teu pedido no bate-papo. Eu quero fazer uma... Eu quero fazer uma oração específica. Específica pra você e a sua casa nesta hora. Por aquilo que está sendo tramado em oculto. Pelas emboscadas que o inimigo está trazendo pelas tuas costas. Pra tentar te destruir. Coloca o teu pedido aqui em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer o teu santo nome. Paisinho, nesta hora eu quero te apresentar. Pessoas, Deus, que estão sendo atacadas de todos os lados. O inimigo tem trabalhado de todos os lados. Tentado enfraquecer de todos os lados. Tem hora que essa pessoa tenta resolver tudo com a força do seu braço. Tenta resolver tudo com as forças das suas mãos. Mas ela cansa. E é aí na hora do cansaço. Que o inimigo tenta tomar espaço. Tenta entrar naquilo que o Senhor deu pra ela. E tenta destruir. Mas em nome de Jesus, todo cansaço tá sendo repreendido agora. Receba renovo. Onde você estiver, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Receba renovo na tua estrutura física. Receba renovo na tua estrutura espiritual. Receba renovo na tua fé. Em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, você vai ter discernimento. Pra entender o que você vai ter que resolver com as tuas mãos. E o que você vai ter que deixar nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Toda emboscada. Toda armadilha feita por trás. Feita pelas costas. Feita em oculto. Contra você e a sua casa. Papai tá pondo por terra hoje. Deco, venê, menê, balabachuri, andene, menê. Toda emboscada. Feita da parte do inimigo. Pra te destruir. Está sendo colocada por terra hoje. Porque a ordem de Deus pra você é não recue. Não volte. Não retroceda. Prossiga. É adiante. Vá adiante. Deus está falando pra você. Adiante. O inimigo fica botando coisas lá atrás. O inimigo fica botando situações. Que não eram pra existir. Sabe pra quê? Só pra você recuar. Só pra você retroceder. Mas o papai tá dizendo. Você não vai precisar retroceder. Porque assim como o anjo saiu diante do povo de Israel ao atravessar uma vermelha e foi lá pra trás. Só pra resolver aquilo que faraó tava trazendo pra vida do povo. Deus tá dizendo. Você resolve o que tá diante dos teus olhos. Você resolve o que tua mão alcança. E deixa que aquilo que você não pode, Deus faz na tua vida. Meu Deus, eu quero profetizar. Que a cilada foi cortada. Que a emboscada foi quebrada. Que a armadilha foi desfeita. Na vida desta pessoa, na vida dos seus. Que vícios caiam por terra. Enfermidades caiam por terra. Crise financeira caiam por terra. Crise conjugal caiam por terra. Que haja sobrenatural. E esta pessoa, dentro deste campo de batalha, receba a vitória. Em nome de Jesus. Se você crer nesta palavra, você agarra com muita fé. Mas com muita fé. Porque o Senhor, o Senhor é aquele que desfaz o que o inimigo armou pelas costas contra você e a sua casa. Se você crer nesta palavra, você abre a tua boca e você diz amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Olha só. Compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor. E o canal de bênção vai ser você. Link do meu canal aqui na descrição do vídeo. Clica em cima. Faz a tua inscrição lá. Tem oração todos os dias. Pela manhã e pela noite. E palavras de edificação. Queridos, olha só. Dia 2, 3 e 4. Nós estaremos em Roma. Você quer participar dessa caravana? Então, vem. Vem fazer parte. Vamos passar esses dias juntos. Em nome de Jesus. Onde nós poderemos conversar. Adorar a Jesus juntos. Vamos conhecer os pontos turísticos. Então, se você é da Europa. E quer ir a Roma juntamente conosco. Entre em contato com a pastora Valnice Vanessa. Pastor Mar. Tá bom? Se informa. Tenha certeza que o Senhor preparará tudo. Para que esse dia seja lindo e maravilhoso na presença dele. Beijo grande no coração. Que o Papai do Céu te abençoe poderosamente. Te amo. Em Cristo Jesus. Amém.